Nesta quarta, o Campeonato Brasileiro vai dar um show de bola, Juventude e São Paulo é o campeão brasileiro encarando um novo desafio e aqui na Globo você não perde nenhum lance, Juventude e São Paulo ao vivo, nesta quarta, depois de duas caras, Futebol 2007. Oferecimento Volkswagen Gol, use sem dó, Itaú, tudo feito pra você, vivo, sua confiança é nosso sinal de qualidade, com o código redondo, só escondem, e Caças Bahia, nosso carne ajudando a realizar sonhos.